A relação com a gente tem, o que vocês tem comigo, o que eu tenho com a gente, o que eu tenho com a gente, o que eu tenho com a minha vida, tá? Passa a live Com esse short Você consegue Com esse dinheiro Com esse dinheiro Você consegue O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem coisa Passinha de Cheirando o que? Não, tá bom mãe Tá bom ainda Tá rolando O negócio de Onde uma mãe Tá difícil Eu tenho que comprar uma pra mim Essa aqui parece que é importada Essa aqui é ótima Qual que é essa mãe? O Ricardo Pegou lá no serviço dele Qual que é a mãe? A minha é boa A minha é boa O tamanho é um malacaxeiro Essa aqui não Não é muntia não Essa aqui parece que é importada A minha é britânia É Do povo regular do prédio dele Acho que tem mais de um ano Ele consertou por 70 reais É Consertou ali num rapaz ali Que era só o Tem um estado dela Vou contar uma pra mim Vou te deprover O que é que é ela? Oi senhora O que é que é ela? O que é que é ela? O que é que é que é ela? Eu tô pegando aqui dentro Nem de ti fazer comida Nossa, eu só tô botando meu peito Caramba Nossa, ontem eu fui fazer um mingau de ave Bracete, os veis Estou vigiando, estou vigiando Fui lavar os copos Eu tenho que desinquentar os copos O mingau de amor Eu vou acabar de lavar A fronça e covelas Muito obrigada Ô Diego, põe ao seu vá... Não, como é que chama? Aquele que... Seu chão Não Deixou penetrar na sua... Do rádio É o do... Moraes Moraes É o do...